Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 20 de março de 2023, são 8 horas da manhã e a minuta golpista foi submetida a perícia e foram identificadas 3 impressões digitais uma delas do próprio Anderson Torres e outros fragmentos de impressões digitais nesse documento e isso fez com que o bolsonarismo, a defesa de Bolsonaro entrasse em pânico tentaram impedir a perícia na minuta, tentaram impedir a oitiva, a nova oitiva de Anderson Torres e está sendo considerado que essa nova situação na minuta golpista é o que basta para a inelegibilidade de Bolsonaro e mais adiante a prisão a perícia foi realizada pela polícia federal nas digitais da minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres que ainda não encontrou elementos que ajudem a esclarecer cabalmente do que é que se trata porém, de acordo com fontes ligadas à investigação, a análise identificou no papel 3 digitais a do próprio Anderson Torres, de um delegado e de um advogado que acompanharam a operação de busca e apreensão realizada alguns dias depois do atentado golpista de 8 de janeiro a suposição da polícia federal por hora que eles foram as últimas pessoas a pegar no documento durante a ação a perícia encontrou ainda fragmentos de outras digitais e a expectativa é de que esses fragmentos tem como ser identificados, de qualquer maneira está mais do que configurado que esse documento ele não tem aí uma característica de ter sido entregue aleatoriamente para o Anderson Torres por uma razão muito simples, o documento estava guardado em um armário onde ficam só documentos considerados importantes e lembranças de família de Anderson Torres então não cola essa história de que é um documento que ia ser jogado fora, ia ser incinerado porque foi guardado com muito cuidado dentro de uma pasta do governo federal e o fato de essas digitais isolarem Anderson Torres significa que ele manuseou esse documento com muito cuidado e em breve esses fragmentos de impressões digitais vão poder conduzir a outros nomes o peso da minuta do golpe para tornar Bolsonaro inelegível é total os ministros do TSE avaliam que o documento pode ser a principal prova da ação sobre a reunião de Bolsonaro com embaixadores para desacreditar o sistema eleitoral há aí a visão de uma ligação entre esses dois documentos a minuta do golpe encontrada na casa de Anderson Torres foi descrita como folclórica pelo ex-ministro da justiça em seu último depoimento, semana passada o documento, no entanto, é considerado peça-chave no processo que pode deixar Jair Bolsonaro inelegível vale ressaltar de novo que os bolsonaros tentaram impedir tudo em relação a Anderson Torres e a minuta golpista fizeram muita força para impedir que o Anderson Torres depusesse de novo e estão lutando para enterrar a minuta golpista na justiça que chega a ser algo até meio surreal porque o suspeito pede para que a justiça não analise e não pericie uma prova contra ele quer dizer, a gente chega a se perguntar sobre a capacidade dessa defesa de Bolsonaro para três magistrados da corte eleitoral ouvidos pelo jornal O Globo a minuta tem grande potencial de ser usada na ação como prova que materializa a intenção de Bolsonaro de perpetrar um golpe de Estado no país os ministros avaliam que com essa prova a nova ação sobre a reunião com os embaixadores ganhou força para condenar Bolsonaro e torná-lo inelegível há porém a leitura de que a tramitação do caso que desponta como mais adiantado entre os 17 processos de Bolsonaro seja mais longa devido à entrada do novo elemento no encontro com representantes de cerca de 40 países o Bolsonaro, ano passado, para os embaixadores disse que o sistema eleitoral brasileiro era fajuto e essa chamada minuta golpista encontrada na casa do Anderson Torres foi incluída no processo por determinação do Corregedor Geral da Justiça Eleitoral, do TSE, o Benedito Gonçalves a avaliação dos ministros é que em seu posicionamento sobre o caso o Corregedor vai explorar a tese de que o documento materializa as ações golpistas de Bolsonaro e é isso mesmo e o fato de esse documento ter sido encontrado na casa de Anderson Torres dentro de uma pasta do governo federal realmente é extremamente significativo e quase tão significativo quanto o pânico que se estabeleceu entre Bolsonaro e sua defesa em relação às digitais encontradas e em relação à continuidade desse processo e a oitiva de Anderson Torres não se sabe por que pode se desconfiar de o Bolsonaro ter tanto medo do que Anderson Torres tem para dizer e o Daniel Silveira aquele deputado valentão que quebrou a placa de rua com o nome de Marielle Franco que tanto afrontou o poder judiciário brasileiro está deprimido e teme condenação sem Bolsonaro para iniciá-lo talvez até eles venham a dividir uma cela juntos no futuro e ele teme nova condenação agora que não terá o Bolsonaro para lhe dar perdão presidencial antes ele estava num quartel da PM e hoje ele está preso em Bangu 8 e se mostra bem mais abatido e começando a refletir que o bolsonarismo prejudica a vida de quem dele se aproxima e isso já é uma regra é imensa fila de gente que se aproximou de Bolsonaro e se deu mal e mesmo assim muita gente não aprende e explode o discurso de ódio nas redes sociais brasileiras e acende um alerta sobre o extremismo o mais preocupante hoje no Brasil é o seguinte os vencedores da eleição parecem achar que alguma coisa está resolvida nesse país com a eleição do Lula sem perceber que a extrema direita está viva muito forte no Congresso e preparando um novo bote e eles quando preparam golpes não são golpes mal engendrados eles têm muita tecnologia muito conhecimento muita ajuda externa inclusive para praticar esse tipo de coisa e esse discurso do ódio envolve racismo e homofobia e misoginia principalmente é bastante preocupante porque é reflexo de uma ascensão do neonazismo no Brasil e a Abin está sentada em cima do escândalo sobre si que acabou de ser divulgado vai ter que haver apuração externa e vai ter que haver muita pressão externa porque os responsáveis pela investigação interna da Abin decidiram não punir nenhum servidor da agência envolvido na compra e utilização do sistema e a investigação não anda simplesmente não anda vai ficar naquela questão do interna corpores vai ficar no corporativismo e é preciso que haja uma interferência na Abin e o governo começa a pagar hoje o novo bolsa família com valor médio de 670 por que valor médio de 670 se o benefício é de 600 porque 600 é o benefício básico 600 reais mas as famílias receberão um adicional de 150 por cada criança então se for pegar todo esse universo de praticamente 700 mil famílias cerca aí de umas 3 milhões de pessoas que estavam fora da lista de beneficiários entrarão na folha de pagamento em março e aí junto com outras medidas do governo Lula que nós vamos detalhar ainda hoje vão fazer com que realmente o Lula comece a solidificar a sua popularidade no país o assunto vai ser discutido ao meio dia de hoje aqui no canal e 7 investigações estão em andamento sobre Bolsonaro na verdade pouco mais 2 meses e meio após a troca de governo a gestão de Bolsonaro está na mira das investigações a mais recente é a das joias mas ainda muitas outras investigações que correm na Polícia Federal na mesma linha o Ministério Público Federal abriu a apuração preliminar para saber se Bolsonaro se apropriou de armas que recebeu no Oriente Médio e a apuração sobre o povo Yanomami e outras frentes dirigências da Polícia Federal também abertas pelo Flávio Dino apuram uso de uma ferramenta chamada First Mile na BIM e a outra investigação conduzida pelo TSE trata da investigação eleitoral AIJE aberta após a manifestação do PDT o partido afirma que Bolsonaro cometeu crime ao atacar o sistema eleitoral durante reunião com embaixadores tem então povo Yanomami joias para Michelle espionagem na BIM cartão de vacina interferência na PF reunião com embaixadores e armas no exterior então aí o Bolsonaro tem bastante coisa para ocupar seu tempo nos próximos anos e auxiliares dele preparam uma operação discreta para devolver as joias árabes após a ordem do TCU os assessores dele pretendem montar uma operação sem alarde para entregar discretamente as joias mas a imprensa vai estar toda lá e eles podem ter certeza que fazer isso passar a francesa vai ser bem difícil por fim o Bolsonaro diz que vai voltar o PL monta o enésimo plano para a volta de Bolsonaro ao Brasil são insucessivos planos que tem sido montados pelo partido dele para Michelle fazer tour na hora do tour ela sumiu e se mandou para os Estados Unidos e agora vem essa história de que o Bolsonaro vai fazer motossiata aqui no Brasil quero ver como é que ele vai fazer motossiata aqui no Brasil sem dinheiro público para pagar o combustível dos motociclistas senhoras e senhores nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio dia um abraço para todo mundo Música